só rapaziada voltando com o detonar de driving, o primeiro driving do psx pc beleza? tamo junto? vamos acompanhando aí não tem para PSX João? só para PSX? PSX é Play 1 PSX e PC calma, mas tu tem que falar com o PSX será que trocou esse tag? tá desalinhado é um telão isso aí, tá estranho é um telérico é um telérico e conversando com o presidente parece que a voz do poder da champona você vai ter que comprar champona onde vamos? amanhã ou não? amanhã? 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 eu quero saber, isso significa que o hito em New York está ligado? isso significa que nós tiramos o Bill Max então nós esperamos o signo de novo meu amigo então você pode começar a chamar aqueles celulares com o famoso Neyman, ok? obrigado, garoto uma coisa mais, garoto não deixe-me falar em Nova York e nós estamos em Nova York já? não, estamos em Nova York ah, estamos em Nova York pois passada vai para Miami vai ser a última cidade amanhã vai ser a última cidade amanhã vai ser City, né? amanhã vai City entrou, agora entrou agora desalinhou agora desalinhou agora desalinhou e aí recebeu a ligação para avisar eu apertei o X sem querer achando que você travou e apertei o X cortei a cena entendeu? quer uma vez? não, vai lá estou guardando a minha biblioteca quando eu liberar o modo constitucional vai ver o estilo da câmera não, está tudo bem, cara é, é político, né? é, é político, né? tem que fazer isso com o ritmo 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 não vou evitar a polícia não, mano tem que fazer isso com o ritmo mas eu não sou com o ritmo se eu chegar com mais tempo lá é melhor para mim, né? não adianta, cara fica até com a família polícia olha de novo tem que fazer um mecanismo melhor você é da polícia cuidado deixa eu ver o mapa se for de reto virar esquerda direita esquerda esquerda direita e retão até chegar lá esquerda, né? era essa esquerda não agora direita porra olha isso não vai ver ele não contigo o controle tem que chegar quando chegar vai pegar um anuncio né? é tem que se manter com certeza Mas enquanto isso não acontece, mas ele vai todo o jeito que dá. Você reparou o efeito da chuva? Que está tipo em alta velocidade, o pingo mudou. Isso, mudou a posição. Muito incrível isso, né? É, você só tem de cuidado. Vai lá e a água. A água da sua esquerda. Vai reto, só ele leva para a chuva lá. Vai comigo. Reto, reto, na próxima esquerda você entra. A próxima esquerda aí. Agora se liga aí no estacionamento para entrar. No estacionamento, só siga na esquerda. Para você entrar. Só siga na esquerda. Olha isso, cara. Caraca, viu? Trocou do lado do carro. Caiu de teto à esquerda. Só seguir à esquerda, sentido de esquerda. Vamos para a esquerda, esquerda. Vamos para a esquerda ali. Aí você vai pegar a chuva. Na próxima direita. Aí você vai pegar o caminho na próxima direita. Não, mas próximo à direita. Aí você vai reto, à esquerda. Aí direita. Tá. Direita aqui agora? É, direita aí. Corre, se passa ali na mão. Caralho. Caralho. O cara nem fechou, porra. Você não viu? É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim reflexo de gato. O cara está indo contra a mão, cara. Mas quem está contra a mão aqui, vai visualizar a polícia aqui. Agora você pode pegar a esquerda ali. A esquerda aqui? É, o que sabe, é melhor pegar a minha reta. Pode pegar a esquerda. Pega a esquerda. A polícia vai entrar forte. Porra, tu me manda para a polícia, viu? Vai, que ela está com a polícia, se posso ligar. Gostou da curva ali? Não, não. Vai reto, vai reto. Vai reto, reto, reto. Reto, reto, reto. Reto, reto, reto. Reto, agora vou... Vixe, entendi. Não, não, não. Não, avisou bem. Avisou bem. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Não, dá aquela olhadinha de lá para... A luz, entendeu? Na noite, tá ficando. Vou morar para você não errar, né mano? Quanto lá é retão, é retão. Então, o que tu vai fazer? Quanto mais curva, tá ligado? Mais perigoso é. Tu vai reto na segunda entrada, a esquerda tu vai entrar. Ou na primeira, tanto faz. Na primeira é melhor, já. Na primeira tem mais curva, é mais chance de despistar a polícia. Só que é mais para colisão. Ó, a gente está vindo para cá, né? Então... Se a gente parar aqui, calcular daqui para cá, é menor. É menor, mas tem mais curva, tem mais curva. Quanto mais curva, mais chance de você bater. Mas o tempo está curto, João. Eu já bati já. Mais chance de você bater e pegar tempo. Estou te falando. Vou arriscar, mas o tempo está curto. Não, tem tempo. O negócio é, ó... Jogar tempo fora, né? Então, ó... Seguindo a próxima esquerda, tá ligado? Tá? Continua quase o próximo vídeo, tá? Tá na contramão, cara, velho. A sementos e a esquerda. Ah, fala inglês, porra. A esquerda, cara. Próxima esquerda aí, ó. Aí, vira. Aí, ó. Viu? Isso aqui é foda. Direito. Mas eu estava... Ah, vai. Eu estava em alta pelou, João, mano. Alta pelou. Ah, você vai, Gil. Eu estava em alta pelou. Agora, próximo direito. Próximo direito. Próximo direito. Esquerda, João, tá falando... Não, esquerda. Foi um mapa de outro cara que não se passa ali. Agora, próximo direito. Esse é o negócio. Tem jeito aí. Imagina eu tô em zero. Vai pro dentro. Isso tá fazendo tal adivinha, gente. Polícia! Vou atacar aquela tombadão no carro. Tá ligado? Show! Rapaz! Tá funcionando mais, não, mano. Mão de ganha, mano. Caralhinha fechando por aqui. Deixa o like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo detonado. Tá imperdível. Tá quente demais. Lê a descrição e o card. Beleza? Um forte abraço a todos. Você deixa aquele like e comentar aí, por favor. Tamo junto. Pronto, o Giovanni falou que caiu um carro do teto aí. Vamos dar uma conferida aí. O Giovanni não é mentiroso. Vamos ver. Por favor, um papo. Carro do teto. Na esquerda. Se liga na esquerda. Na esquerda. Aqui. É, na esquerda do vídeo. Se liga só. Aqui na esquerda. Olha onde está aquela luz ali. Se liga. Ó. Ó. Caralho, é mesmo. Tipo para me atrapalhar, né? Ó. É mesmo, é verdade. Ó. Ó. Caralho, eu joguei ladrão, mano. É minha. E veio para cima de mim, ó. E brotou tudo aí. Brotou tudo ali, ó. Caralho, eu joguei cruel, né? Valeu para o teto que dropou um carro do nada. É por isso que a Nutelada não gosta de jogar esse tipo de jogo, né? Pô. Fala que eu joguei. Jogo feio, jogo gráfico todo ruim. É por isso, cara. Tá explicado. Os Nutelada não joga isso, velho. Acho muito difícil, ó, gato. É por teto que dropou um carro do nada. Não é possível. O Mack, ele bota macete. Não tem como o cara jogar tanto, virar tanto jogo. Não é possível. Isso é impossível. Boaiminatão. Boaiminatão. BoaIXe. Obrigado.